Continuando Doom and Demons of the Nether A gente agora vai entrar no level 4 E cara, como eu lembrei esse é o ultimo level Vai ter um chefão brabo pra carai Pelo trailer né Eu não tinha visto um trailer de um chefãozinho doido Acho que é desse então É, a gente entrou no Nether agora É aquele portal que a gente entrou no terceiro Era pra entrar pro Nether Foi esse portal aqui mesmo, será que dá pra voltar? Infelizmente a gente não conseguiu pegar Todos os coletáveis de todas as fases Só conseguiu pegar de De uma fase né, na verdade Na anterior faltou Vamos ver se nessa a gente consegue né Ele está aqui Nossa demoníaca disso Dá pra matar os demônios Beleza, é normal né Como de sempre, pra quem me avisa disso É claramente não dá pra passar aqui né É óbvio Ó, nem tem como, nem tem uma entrada Mano essa fase foi bem feita pra caralho velho Tá muito bonito Tá bem Doom, tá ligado Pera que a gente pula aqui Tem pra aquele lado ali Tem um lado mano Acho que dá pra ir lá normal né Ai 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 Ó o bicho vai ficar ali Ó a gente tem uma caixa pra explodir Vou esperar esses daqui virem então Ah eles não vão vir juntos Ou morre assim Esses daqui são os mais fáceis mesmo Opa, ah aqui um coletável Vim pra cá Tá então Cara eu achei que tem alguma coisa ali né Não sei se dá pra acessar depois Ó, agora veio o demônio Não Não precisa atirar a granada Preciso tirar a granada nele Ainda dá porra Ai droga errei 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 Mano Odeu Ali tem mais uma granada Nossa, o Gass atirou nele Errou ferrou 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 Vou ter que ir lá, vou ter que ir lá Vou ter que ali pegar A defesa expô Eu vou ter que aumentar a render Não tô conseguindo ver ele Morre demônio Droga velho Eu vou ter que aumentar a render Eu não tô conseguindo ver os bichos É em 12 e agora dá pra ver Ele vai ficar mais lagado né Esse cabrou... Ai fiz merda Estourei em mim mesmo Cara a gente precisa tentar Acertar a bomba nele aí Foi 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 Ai voltou aquele diabo Voltou o diabo Voltou o diabo Voltou o diabo Ah tá aqui, tá aqui, tá aqui Acertar com S Toma morreu Aqui tem upgrade Atira a granada nele Caralho Mano bicho chato pra caralho Ah tá aqui ó Mano o bicho não morre velho Ai velho Fudeu Fudeu eu vou morrer Vou ter que tirar isso Não sei se ele morreu Ah não vou ter que usar isso Quer que eu tenho outra? Quer que eu tenho mais uma bala lá Uma agulha de bala Eu pego ele depois Tem que matar esse daqui velho O bicho não morre Ai ele bugou Ele bugou ele bugou Ele bugou ele bugou Mano a gente tem que usar plasma nele Ali ele Morre morre Mano eu odeio esse Velho como eu odeio esse daqui Ah mano Então vou ter que acertar a granada Não vou poder errar Tá ligado Aí já era Morre ó Preciso pegar Outra granada Pra matar ele Vou pegar a defesa aqui primeiro E agora vamos Não podemos errar né É Esse daqui é um dos mais chatos A gente precisa focar nele velho Os outros são mais de boa Tá ligado Ele cria os outros Vai morre morre Mano o bicho simplesmente não morre velho Vou tentar usar essa nele Aí Pou uma desgraça Ah tá Estação 2 Drone Drone Não tem Não tem mais Bala de shot Esperar eles virem na bomba aqui Estourar eles Bomba Mano onde é que tem mais? É tem que usar BFG Naquele Diabo lá Que Cria outros bichos Maluco muito chato E aquele lugar Que a gente não conseguiu ir Só que eu não sei como é que vai lá Tá Eu realmente não entendi Eu acho que não tem como voltar na real Toda vez que eu tento subir Naquela plataforma ali né Ali Não dá tá ligado Não dá pra ir Ou eu que estou fazendo errado também né A gente tenta só mais uma vez Não vai cara Não vai A gente A gente A gente teria que subir ali eu acho Pra ir lá no outro lado No caso né Pra ir Pra aquela plataforma ali né Não sei se tem algo ali Então vamos seguir aqui normal né Low school Low school Querido Ué Tá bom o que que isso faz Tá Tem que botar a caveira ali né Deve ser É É isso mesmo Libera a passagem Ó aqui Aqui um coletável Boa É mano Vou ter que aumentar A render de novo Vamos ver Há umas perdidas É o nome do Lost Souls né É Dá pra explodir eles Caralho Que isso velho Nome inimigo Nome inimigo Ah ali 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 Ah tá Só tirou uma vez que explode Ó caralho É então vamos descer na caveira maluca né mano É tapou The Nether Rays as Powerful Ah ele tem um Poderoso Raio de energia Nossa Aí ele bugou Vamos acertar ele daqui Já era tá ligado Ah droga droga Bugou porra nenhuma Nossa Ele deixa até Bugado A visão Aqui o bagulho de BFG Tá Vamos matar esses aqui primeiro Tá o Guest tá lá Tá lá longe Dá pra A gente matar esses daqui Guest não tá descendo Aí desceu 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 Vamos acertar ele Velho Escapou Vamos pegar Segundinho Vem cá Guest Toma shotgun Super shotgun Já era Acho que agora veio aquele demônio lá chato pra carai Maluco Que isso Caralho O choque dele é muito É muito potente Vamos pegar BFG aqui Nossa velho é muito potente Aí matou todos Nossa Ainda bem que ele não nos viu O bom desse daqui Ele sempre buga Quando a gente tá longe Tá ligado Ele só fica voando assim Pra cima Daí ele atira Aí ele não vem até a gente Tá ligado Ele sabe que a gente tá ali Mas ele não vem Nossa 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 Ae boa Nossa aí mandamos bem velho Pera a gente tá dentro de um bicho mano Acho que Não não Pera aí que tem mais uma caveira Caralho Olha os olhos Na área Vamos destruir essas caveiras Engraçado Que até hoje elas vão nos atacar Tá ligado Ali tem um upgrade Ali ó Última arma acho Acho que sim velho Nossa 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 Tive que usar BFG velho A gente tem que atirar a granadinha Toma Já era A gente tem que pegar outra granada Pô Olha onde o bicho tá cara Tem que pegar A super shotgun Aí já era Tem que aumentar a render Porque eu não tô conseguindo ver É que o ruim de aumentar a render é que Eu fico mais lagado né mano Porque ser fraco é foda Mano tenta atirar de longe nesse daqui Ou aquela vez Só que tem aquele outro demônio lá né velho É tá bom Dá pra atirar nesse por aqui né Que ele não tá nos vendo Só vamos atirar a granada Aí boa Esse daqui a gente tem que cuidar pra caralho Isso boa boa Ele não tá nem subindo Tá ligado E aí agora subiu Falta pouco Falta pouco Até que a pistolinha dá um bom dano Não é ruim não Aí só faltava aquilo Que dele é do mai bosta ali Sobrou o dele é Ó Cut-CNzinho Acho que é a última arma né Correce Que foda maluco É ó Tocor Foda e Foda 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 Obrigado.